Grupo Jovem Academia Tereza Petson de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Com a coreografia complemento das coreógrafas e bailarinas Júlia Beatriz Gomes e Rebeca Pereira No palco, Grupo Jovem Academia Tereza Petson Júlia Beatriz Gomes e Rebeca Pereira No palco, Grupo Jovem Academia No palco, Grupo Jovem Academia No palco, Grupo Jovem Academia Aplausos Aplausos